Irmãos, aqui quem fala é o cantor Ataís Valves Estamos em Zéu Master Gravando aí o nosso terceiro CD Tá ficando uma benção do céu Estamos hoje aqui colocando a voz Nesse novo projeto chamado Tudo Seu Volta Eu quero agradecer a Deus por essa tão grande oportunidade Agradecer também a minha esposa pelo apoio Aos meus filhos A Davi, a Bianca, a Renata Enfim Esse pessoal que vem dando aí O suporte especial do cantor Ataís Valves Agradecer também ao meu amigo e vereador Isaac Leite Sem ele e Deus Esse projeto aqui não está acontecendo Agradecer também a toda a equipe Que está envolvida em Zéu Master Esse trabalho, esse projeto E agradecer a todos os irmãos Quero também pedir desculpa Porque algumas agendas do Taís Valves Têm sido canceladas devido ao descanso da voz Nós já estamos colocando voz no CD Então por esse motivo nós já estamos descansando Para que o trabalho saia com uma maior qualidade E eu quero agradecer a todos os irmãos A todos os irmãos que têm nos abençoado, nos apoiado Agradecer a Deus Sem ele, nada disso acontecia Quando eu estava aqui cantando Dizendo Deus, cuida a voz Faça com o que serve e fez E está saindo Para a glória de Deus A todos os irmãos também Que estão aqui no estúdio Que estão envolvidos nesse projeto Quero agradecer também Muito obrigado por tudo A você que está no nosso canal Você que curte o nosso trabalho Que Deus abençoe a sua vida Quero também agradecer aos meus patrocinadores A Lidiane Da Caldejada da Pusuma Agradecer também A Manuel Móveis Na pessoa de Jeane A Kelly Ótica Agradecer também A De Ana Modas Que veste o Ataís Na pessoa do Daniel E especialmente agradecer Também ao vereador Isaac Leite Que é ele que tem dado O suporte maior Ao cantor Ataís Valeu Até a próxima Que Deus abençoe Obrigado Paz do Senhor Tudo este amor O que Deus abençoe